Ciena natural, tá? E a bolinha de 25 milímetros para fazer a cabecinha. A bolinha sova, minha massa tá um pouquinho firme, encapa. Você pode passar cola na sua bolinha e deixar secar a cola para depois encapar, tá? Então, gente, depois de eu encapei aqui a bolinha, né? Aqui em cima tá a bola de isopor e aqui embaixo tem a massa. Quando aqui, ó, eu separo a bolinha e separo a massa aqui no meio, tá? Eu venho aqui com a esteca, faço a marcação, pode ser com o dedo mesmo, acho até melhor com o dedo. Aqui é a área dos olhos. Eu faço assim, gente, ó. Seguro e puxo, faço isso aqui. Aí eu vou ajeitando aqui, ó. Viu? Aí aliso bem, bem lisinho. Tá? Deixe bem igualzinho, para não ficar torto. Ainda mais um pouco. Pronto. Para um focinho, pessoal, eu peguei uma massinha mais clara da mesma cor, que eu misturei com branco e com menos de uma grama. Deu mais ou menos uma 0,6, né? Menos de uma grama. Solva. Faz uma bolinha, um rolinho. Deixa assim. Aperta. Tá? Vou afundar mais um pouquinho aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Dividir um pouquinho aqui a bochecha. Mesma coisa aqui, ó. Assim. E cola o focinho aqui. Vou botar um pouquinho de cola. Pronto. Só um pinguinho de cola, gente. Aí aperta um pouquinho, ó. Dá para não ficar torto, né? Pronto. E marca aqui no meio. Deixa até que tá um pouquinho sujo. Nossa. Marca no meio aqui. Sujinho aqui. Tinha um restinho de massa seca. Pronto. Tá? Faz só isso aqui. Vem aqui, ó. Onde vai ficar a fuça do... Pinguinho preto. Vou marcar aqui. Deixar ele. E agora a gente tem o lugarzinho do olho, ó. Eu vou marcar aqui. Onde eu vou botar uma pérola de 6 milímetros. Ó. Marca aí. Eu tenho aqui. Essa. Eu vou usar essa aqui, ó. Ó. Um pinguinho de cola. Aí eu venho aqui, ó. Já onde eu marquei. Botei muita cola, gente. Eu não gosto porque... Então, pessoal. Eu havia falado que... Que essa pérola são 6 milímetros. Na verdade são 4 milímetros, tá, gente? Ó. Então eu botei um pouquinho de cola. Aperto aqui, ó. Cuidado pra não marcar o palitinho, né? Ver se eu consigo empurrar com o dedo. Pronto. E a mesma coisa você vai fazer do outro lado. Bota um pinguinho de cola. De cola, pingo. Um buraquinho que eu marquei. Aperto. Aperta bem. Porque quando secar, ela vai sair um pouco. Pronto. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa preta. Não tem... Não precisa pesar. Você vai olhando, né? Acredito que seja muito pouquinho. Menos de... Menos de um mil... De uma grama. Com certeza. Mas já tá grande isso aqui, ó. Eu vou tirando. Faz isso aqui, ó. Aperta. Faz isso aqui. Assim. Já deve dar, né? Pronto. Agora eu boto um pinguinho de cola. E... Coloco aqui no lugar. Tá? E só ajeitando aqui, pra não ficar torto. Pronto. Eu vou subir mais um pouquinho, porque eu achei que ficou grande ainda. Mas, como a massa encolhe, não tem problema. Vai encolher tudo aqui. Tá? Então, agora vamos para o corpinho. Tá bom? Para o corpinho, pessoal, eu peguei uma massa de... 17 gramas. Tá? Solva bem. E uma bolinha também, de 25 milímetros. Solva mais um pouco. Minha massa tá bem firme. Tá meio dura a massa. Vou encapar. Puxar toda pra cima a massa. Olha que a minha massa tá meio seca. Gente, aqui tá calor. Aqui tá um calor horrível. Eu tô com um ventilador muito pequenininho aqui em cima de mim. Que eu não tô aguentando o calor. E a minha massa tá ressecando. Então, pessoal, eu já encapei aqui a bolinha. Né? Aqui embaixo tá a bolinha de isopor. E aqui em cima fica a massa. Tá? Eu separei aqui, ó. Pra formar a barriguinha do urso, né? Tá? Agora vamos pra perrinha. Solva bem. Vou fazer dois rolinhos. Aqui também já tá pesado. Tem que ser jogo rápido, gente. Porque o clima aqui tá muito quente. Muito quente mesmo. E a massa seca muito rápido. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto